Hoje meus dias são de tristeza e solidão Trago em minha alma uma profunda conformação Renunciei, meu grande amor, um dia Nos braços dela, em que tão triste eu dizia Beijando os lábios do meu amor, confredece Não chores por favor, porque preciso partir Este foi o meu último beijo Satisfiz os meus desejos O pior foi te perder Resignemos, oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer A renúncia é tão triste Nada mais posso fazer Nosso amor já não existe Teve que um dia morrer O anel que tu deixastes Em cima da penteadeira Vai lembrar o nosso adeus A vida inteira Este foi o meu último beijo Satisfiz os meus desejos O pior foi te perder Resignemos, oh querida Não lamentemos a vida Nosso destino é sofrer O pior foi te perder 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 O pior foi te perder